Você sabe quais são as diferenças entre as arboviroses e a Covid-19? Boa pergunta, né? O aumento de casos dessas doenças preocupam a população e as autoridades em saúde. Nossa equipe conversou com especialistas e agora você confere a reportagem aqui. Pode balançar. Questões relacionadas à saúde estão em destaque para os brasileiros. Como aumento nos casos de dengue e chikungunya e a presença discreta da Covid-19 dividem a população sobre sintomas de cada doença. Saber diferenciar é importante para o cuidado. As arboviroses, elas principalmente vão ter em comum a febre, principalmente na dengue, a febre vai estar bem proeminente, a dor retroorbital, que é aquela dor que o paciente queixa atrás dos olhos, a cefaleia, a dor de cabeça, a dor nos músculos, mialgia, a artralgia também pode estar presente. No caso da dengue, ela é menos marcante, né? Na chikungunya, a artralgia, ela é bem mais marcante. E náuseas, vômitos, prostração, outros sintomas, né? No caso da dengue mais grave, pode ter hepatomegalia, que é o aumento do fígado, a dor abdominal intensa, o extravasamento de sangue, que pode ter sangramento gengival, pode ter sangramento, no caso da mulher, metrorragia, extravasamento de sangue pela pele, que a gente vê petequias, ou a prova do laço positiva. Segundo a médica, a Covid-19 é uma doença com sintomas gripais, diferente dos sintomas de dengue, chikungunya e zika vírus. Tem alguns sintomas em comum, as arboviroses com a Covid, que no caso a febre, a mialgia e a cefaleia pode ter nas duas doenças. Mas na Covid, nós temos os sintomas respiratórios que nas arboviroses não tem. Então na Covid, a gente vai ter aí a congestão nasal, os espirros, a tosse, vai ter a dor de garganta, a perda de olfato, de paladar, que no caso da dengue não tem. A diferença está também nos exames. Quando o paciente procura o médico com algum sintoma, deve ser realizado um teste para identificar a doença. Nós temos dois tipos de exames que podem ser realizados para a dengue, que são classificados como testes rápidos, conhecidos como testes imunocromatográficos. São testes imunológicos, sendo que o primeiro teste, que é o conhecido como NS1, ele vai detectar o antígeno viral. Então ele vai detectar algum dos vírus que causam a dengue, uma vez que são quatro sorotipos. Esse teste tem indicação para que seja feito preferencialmente até o quinto dia da infecção, do aparecimento de sinais e sintomas. Então ele é indicado para a fase aguda. A coleta é sangue. E nós temos um outro teste, que é o teste para detecção de anticorpos. Então os anticorpos são proteínas que são produzidas frente à resposta do organismo ao vírus. Esse tipo de anticorpo, ele tem indicação para ser detectado a partir do sétimo, oitavo, nono dia da infecção. Então ele é mais tardio. Então nós temos dois tipos de teste, um para a fase aguda e um teste mais tardio, a partir do sétimo, oitavo dia de infecção. A médica alerta que, apesar de saber diferenciar os sintomas, é necessário que, em caso de alguma suspeita, o paciente procure atendimento médico. É muito importante o paciente procurar por um médico, procurar por atendimento médico para diferenciar as doenças, porque existem tratamentos específicos para cada uma e recomendações específicas para cada uma. Por exemplo, na dengue, a gente tem alguns medicamentos que devem ser evitados no início do quadro. Alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, aspirina, ibuprofeno, nimesulida, corticóides, eles não devem ser usados no início do quadro. Então tem que tomar esse cuidado. Pacientes que já tomam essas medicações, tem que consultar com o seu médico também para ver o risco-benefício de manter essa medicação ou não. E também tem doenças que elas podem deixar sequelas, por exemplo, a chikungunya, é uma doença que ela pode ficar com sintomas mais arrastados e existe tratamento específico para esses sintomas. E a COVID precisa ser diferenciada da dengue porque tem que ter o isolamento do paciente para que não haja disseminação dessa doença. Então o paciente precisa ficar em isolamento respiratório durante um período para que ele não transmita essa doença para outras pessoas, porque a transmissão é de pessoa a pessoa. no caso da COVID. É, a gente tem que tomar cuidado. Como tem esse trem ruim aí de arbovirose, chegou a arbovirose e COVID voltando, né? Misericórdia.